Sim, já faz um tempo que observo você Quero dançar com você hoje, hoje Vi que os seus olhos estavam olhando pra mim Mostre meu caminho que eu vou, eu vou É, você é o imã e eu sou o metal Vou chegando perto fazendo plano E só de pensar acelero o poço É, é, eu estou gostando mais do que o normal Todos meus sentidos estão pedindo mais Eu vou te amar sem dificuldade Devagarinho Eu vou te amar bem devagarinho Eu vou te dizer coisas no ouvido Pra você lembrar que está comigo Devagarinho Eu vou te beijar bem devagarinho Eu vou desvendar o teu labirinto Eu preciso ler o teu manuscrito Devagarinho Quero ver o seu cabelo dançando no ritmo Qual é o caminho da sua boca Que é o meu lugar favorito Deixa eu ultrapassar as barreiras do seu coração Até que esqueça todos Que só lembra o meu nome Se eu te peço um beijo dá-me o Eu sei que está pensando Levo tempo tentando Me beijo sem ter medo Você sabe que seu coração comigo faz bum bum Baby quando está comigo tudo é bum bum O sabor da minha boca quero ver se você sabe Quero, quero saber quanto o amor em ti te cabe Eu não tenho pressa de seguir essa viagem Quero tudo lento e nada selvagem Devagar, devagarinho Bem suavezinho Vamos nos beijando poquito a poquito Quando tu me beijas com essa destreza Nada de malícia mas só delicadeza Devagar, devagarinho Bem suavezinho Bem suavezinho Vamos nos beijando pouquinho a pouquinho A sua beleza é um quebra-cabeça Mas pouco importa pois eu tenho as peças Devagarinho Eu vou te amar bem devagarinho Eu vou te dizer coisas no ouvido Pra você lembrar que está comigo Devagarinho Eu vou te beijar bem devagarinho Eu vou desvendar o teu labirinto Eu preciso ler o teu manuscrito Devagarinho Quero ver o seu cabelo dançando no ritmo Qual é o caminho da sua boca Que é o meu lugar favorito Deixa eu ultrapassar as barreiras do seu coração Até que esqueça todos E só envio o meu nome Devagarinho Vamos numa praia lá em Porto Rico Onde o tempo para e não há perigo Para que eu possa selar o nosso destino Devagar, devagarinho Bem suavezinho Vamos nos beijando Pouquito a pouquinho Quando tu me beijas Com essa destreza Nada de malícia Mas só delicadeza Devagarinho Bem suavezinho Vamos nos beijando Pouquinho a pouquinho A sua beleza É um quebra-cabeça Mas pouco importa Pois eu tenho diversas Garinho Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo